No Parque da Redenção, sol, brincadeiras e muita batucada para animar a festa de quem aguardava pelo símbolo olímpico. É ótimo, né? Para a confraternização, é um clima de... é uma oportunidade de a gente valorizar também o esporte. Vai ver tudo do alto? Vou ver tudo do alto, vou ter esse privilégio aí. Momento único, histórico de ver a tocha, maravilhoso. No centro da capital, centenas de pessoas se concentraram no Largo Glênio Pérez. Representantes do movimento tradicionalista também foram dar as boas-vindas à tocha. A gente recebe a tocha como algo que possa reacender o coração de todos os gaúchos em busca da paz, da união, da solidariedade. No Parque Marinha, o público ainda pequeno acompanhava os preparativos. Dona Almerinda trouxe toda a família. É uma coisa mais linda do mundo, só assim a gente tem chance de ver oportunidade, porque sendo em outros países a gente não tem como ir. Várias ruas próximas aos pontos de chegada da chama foram bloqueadas pela EPTC. Entre elas, a 7 de setembro, no trecho entre a Uruguai e a Borges de Medeiros, no centro histórico. Para garantir a tranquilidade do evento, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional reuniu representantes de vários órgãos ligados à segurança e ao trânsito da capital. Através deste telão, eles monitoram todo o trajeto da tocha pela cidade. Foi a etapa final de todo um planejamento estratégico de segurança. Nós temos várias frentes, né? Nós temos desde a percursoria que vem à frente, desde a delegacia do consumidor. Nós temos policiais para que as pessoas possam se divertir tranquilamente e não sofrer nenhum revés no local. Nós temos os agentes de trânsito que estão disciplinando o trânsito, estão organizando o trânsito. Nós temos os guardas municipais que estão posicionados para que as coisas ocorram. Nas ruas, só o medo de não conseguir ver de perto o fogo olímpico. Um momento de grande expectativa. Eu acho ótimo. É uma oportunidade que a gente não vai ter outra vez, né? Para mim, representa o Brasil.